O Azeite O Azeite O Azeite O Azeite O Azeite Jesus está voltando Prepara a igreja Ele está as portas Sobreviventes Eita glória de Deus Cadê os sobreviventes? Olhe para seu irmão, diga, Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama E nós também Oh coisa boa Te prepara para dar o culto de ação de graça Bate palma e glorifica ao rei Jesus Amém, igreja? Amém, igreja? Queridos Os irmãos que têm acompanhado esse trabalho há 18 anos E aí O que é? O que é? O que é? E aí